Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera aqui, curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Dragon Ball Xenoverse 2 Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Madin Budístico Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no primeiro link na descrição Se inscreve no canal, sei que o dar pra dar aquela força E vamos direto pra partida hoje Vamos jogar aqui com o Trent do Futuro Vamos ver a sopa que ele tem É, tudo praticamente igual O Trent do Futuro versus Hit Vamos aí contra o Hit, né velho Contra o Hit, tem uns que chama Hit, outros que chama Hit Vamos lá Trent do Futuro versus Hit Vamos ver se dá melhor aí, velho O Matador Assassino versus Trent Vamos lá Só vamos Deixem nos comentários o que vocês estão achando aí da série de Dragon Ball Xenoverse, velho Que vocês estão gostando e tal Você não vai descarregar não, meu parceiro Vou deixar não Boa Boa Ai caramba Nossa, velho Olha isso, mano Fica demais o soco dele Ai Deu ruim, deu ruim, deu ruim Vamos lá Troça mais Super Saiyajin 2 Aê, parça Agora eu vou Errei Agora estou bem mais rápido, velho Ah, errei Então pega aí Ai, está longe, velho Não, 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 não Vai, se recompanha Nossa, ele tirou, mano Como isso, velho Ele tirou, mano Vai, vai, vai Nossa, deu ruim Vamos soltar uns aqui só para incomodar ele um pouquinho Caramba Caramba, o cara é chato Agora vai Peguei Boa Putz, não deu para emendar porque ele já estava morrendo, velho O Tranks é muito rápido, mano Vamos novamente com o Tranks aqui Ou você Vamos com o Tranks Não, não Vamos com o outro, né Vamos seguir o que a gente está falando aí Vamos escolher mais um Vamos lá Apertar triângulo Nossa Céu, poder total, velho Nossa Godita, mano Aí é muita pelança para a gente, velho É muita pelança, mano A gente tem que ser um mais ou menos, né Vamos lá Aqui, ó O Androide, eu acho que o céu e o poder do Androide é mais ou menos equivalente Mas acho que a gente já foi com o Androide, não já? Cadê o céu? Vamos pegar o céu de novo Céu, poder total Eu acho que o céu versus os armas, os dois está com o poder mais ou menos igualado, velho Porque contra o Godita, a Super Saiyan 4, eu não ia nem tocar no Godita, velho O Godita é absurdamente forte, mano Vamos lá Galera, se estiver escutando um barulho de fundo aí, é trovão, relâmpago, tudo Está chovendo aqui, forte pra caramba, velho Vamos lá, atrás dele Nossa, arregacei agora Não, velho, está batendo quem? Aê Carrega, filho Ai, caramba Nossa, fuga pra caramba, velho Você não vai escapar de mim tão fácil assim não, meu parceiro Nossa Tem um tiro? Ah, não, vai ficar assim não Eita, que treta Pega o Kamehameha perfeito Nossa, velho Pega a minha Jinkidama Ah, velho Ele tirou a minha Jinkidama, velho Aí ele vai me pegar Sabia que ele ia me pegar e ele vai me pegar de novo Ô, verme, calma aí Ai, caramba Errou Errou Toma Arregaçamos aqui, velho Beleza, galera Então isso aqui foi mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Muito obrigado por tudo, galera Tamo junto Falou, é nóis Fui